Foi tão interessante porque o mundo meio que me aprovou, o mundo sertanejo, me acolheu e as pessoas que eles são fãs, de repente estavam ali me abraçando, me acolhendo, me carregando para os lados, então eles começaram a pensar, alguma coisa está errada, que era sinal de vergonha para todo mundo, as pessoas estão acolhendo, estão deixando de estar lá. E interessante, por exemplo, na minha família, meu avô tentou ser candidato, meu pai tentou ser candidato, ele foi lá, a bicha que venceu nas eleições, por exemplo. Então foi um processo mesmo de construção, de mostrar quem a gente é, porque meus pais são da geração de 50, onde popularmente era disseminado com uma peste gay, com um alto índice do HIV. E sempre tinha essa visão negativa, quando falava que era gay, homossexual, até mesmo psicologia, por exemplo, é recente, quando tirou dos manuais, questão de cura, toda essa terminologia. A maneira como você se coloca no mundo é muito diferente do que algumas pessoas esperam do mundo agro. Você acha que esse seu comportamento, a maneira como você é, te torna um ativista? Você se considera um ativista dentro desse movimento? Essas palavras ativistas de... Qual a outra que o pessoal fala? Eu sei que estou num lugar que não existia. Estou no não lugar, mas agora está criando esse lugar. Que é um lugar de diálogo entre aquele lugar que é o macho, o alfa, e também do lugar que tem ali alguém que é também bruto, mas não na sexualidade, que talvez, sabe, é um não lugar que não existia, mas eu vejo que estou mostrando que esse lugar existe. Você consegue entender? Sim. Mas eu vejo que... Mas ativista, por exemplo, eu acho que sim, mas nesse não lugar. Porque se a gente pensar a terminologia a nível até mesmo político, né? O que eu sinto? E eu sinto isso. Quando eu chego de chapéu, antigamente, no começo, bem no começo, que não tinha os chapéus rosas, eu pintava, daí a pessoa me olhava e já olhava o cara torta, com o chapéu rosa. O que é isso? O que está acontecendo? A tradição. E quando eu ia do mundo gay também, o pessoal, nossa, mas chapéu, onde essa bicha vai? Então, dos dois lados, tinha rejeições, assim, objeções, mas também tinha alguns pontos de referência que, através do humor, a gente conseguia meio que a pessoa entender. O termo começou com o Ivan Rangel, que é o agro-gay de Minas. Ele fazia esses conteúdos e trazia esses temáticos, do agro-gay, trabalhando na roça, na fazenda, identifiquei também, né? Então, ele foi uma das pessoas que eu inspirei. Como em Goiás não tinha nenhum agro-gay, eu falei, nossa, você é agro-gay de Goiás, então. E aí, tudo começou. E as coisas foram certas também. Fui melhorando o networking. E fui conhecendo o pessoal do Pirnejo também, que é o Gabel, a Red Allure, sabe? Eu fui percebendo lugares que as coisas iam se conectando. A mensagem que eu deixo é que não existe nada melhor do que a gente entrar em contato com a nossa essência, com a nossa verdade. E uma coisa que eu percebo muito, de pessoas que até que eu relaciono com o universo gay, gay, que é a autoaceitação. Às vezes, a gente tem o nosso preconceito. A comunidade de gay, às vezes, tem preconceito em algumas coisas. Então, eu vejo que é uma evolução junta, né? De autoaceitação. Só que isso passa por dores, né? Então, nada melhor também que uma terapia, que me salvou a minha vida. Fazer terapia, se entender. E também, o conselho que eu recebi na época, que eu me assumi, foi, ó, vai em busca da sua independência financeira. E foi o que aconteceu. Fui trabalhar, fui... Tive mil e uma funcionalidades, trabalhos, foi o que me ajudou. Qual?